Olá, eu sou Henrique Modolo, engenheiro técnico da MotorService e neste módulo da nossa websérie sobre recondicionamento de motores, vamos falar sobre a instalação das bombas de água mecânicas. A bomba de água é o componente central do circuito de arrefecimento do motor e é responsável por transportar o líquido de arrefecimento através do sistema. A MotorService, divisão responsável por comercializar os produtos Coben-Schmidt KS, Pierburg e BF no mercado de reposição, oferece amplo portfólio de bombas de água tanto para a linha leve quanto para o segmento de veículos pesados. Para o segmento de linha leve, comercializamos com a nossa marca Pierburg, disponibilizadas na caixa azul com o logo da Pierburg em branco. Para o segmento de veículos pesados, comercializamos com a nossa marca BF, disponibilizadas na caixa branca com o logo da BF em azul. Na etiqueta da embalagem, consta as informações do código de comercialização, da aplicação e o código QR, que fornece um caminho para validar a autenticidade do produto comercializado pela MotorService. O sistema de arrefecimento é responsável por até 40% da troca de calor nos motores. As bombas de água mecânicas estão fixadas na parte externa do bloco do motor e fornecem continuamente o líquido de arrefecimento, mesmo que não haja a necessidade. Conforme o local de instalação do motor, podem ser acionadas por correia trapezoidal, correia polivê, correia dentada ou diretamente pelo motor através de engrenagens. As bombas de água mecânicas, possuem um componente importante para um bom desempenho do sistema de arrefecimento, que são os impulsores, conhecidos também como rotores. O sistema de arrefecimento constitui-se em um circuito fechado, onde os rotores, por sua vez, podem possuir diferentes formatos e materiais em sua construção. Com métodos modernos de cálculos, a geometria dos impulsores é otimizada em relação às exigências mecânicas de fluxo e grau de eficácia das bombas. Podem ser fechados ou abertos e produzidos em metais ou material sintético, plástico, nos desenvolvimentos mais recentes. Após as informações sobre as características construtivas das bombas de água, vamos falar sobre a sua instalação e ressaltar ao reparador a importância de seguir algumas instruções durante a montagem, bem como as especificações do fabricante do motor. Remova a bomba de água de acordo com as instruções do fabricante. Remova completamente todos os fragmentos de juntas ou selantes da face de vedação do bloco do motor. Certifique-se da aplicação correta da bomba nova. Se necessário, compare com a bomba substituída. Não gire a bomba manualmente em condição seca. O anel de vedação precisa de água para a lubrificação. Ao girar manualmente, o anel de vedação pode ter um dano prematuro e a bomba poderá produzir ruídos e ou vazamentos. Verifique antes da instalação o tipo de vedação utilizado entre a carcaça da bomba e o bloco do motor. Se utiliza uma junta de vedação ou selante líquido, ou conforme especificação do fabricante. Para fixação da bomba de água no bloco do motor, utilizar os torques conforme especificação do fabricante. Atenção! Na utilização de selante líquido, o excesso pode fluir para dentro do sistema de arrefecimento, provocando danos na bomba de água ou obstruir alguma galeria de refrigeração, levando a danos no motor, por exemplo, o engripamento. Lembre-se, seguir o método de aplicação conforme especificação do fabricante. Antes de colocar o motor em funcionamento, após a instalação da bomba de água, atente-se aos seguintes procedimentos para um correto funcionamento do sistema de arrefecimento. Realizar a limpeza do sistema de arrefecimento. Verificar todas as mangueiras e abraçadeiras, por exemplo, ressecadas ou danificadas. Neste caso, deve-se substituí-las. Atenção! Alguns parâmetros devem ser respeitados para abastecer o sistema de arrefecimento. Utilize água com baixo teor de cálcio e sal, ou seja, desmineralizada, para misturar com o aditivo. Respeite a proporção de mistura conforme especificação do fabricante. Uma proporção geralmente utilizada é 50-50. Verifique a estanquedade do sistema de arrefecimento, como vazamentos e a tampa do reservatório de expansão, que na verdade é uma válvula de pressão responsável por controlar a pressão do sistema. Verifique a polia da correia e a correia de transmissão. Se necessário, substituir respeitando a tensão especificada. Vocês podem verificar que, com alguns cuidados e seguindo corretamente as orientações de montagem, terão muito mais precisão e garantia do seu trabalho. Para maiores informações, acessem o nosso site www.ms-motorservice.com.br ou entre em contato com o nosso suporte técnico, através do nosso SACS 0800 721 7878. Até a nossa próxima websérie!